Música Olá, tudo bem com vocês e já estamos no segundo dia do vlogmas. Eu hoje, quando saí da escola, fui com a minha mãe comprar umas coisitas de Natal para decorar aqui a casa e tudo mais. E prendas de Natal, porque nesta altura é sempre compras de Natal, então pronto. Já vos vou mostrar as coisinhas que eu comprei. E vocês também vão ver a minha rotina depois da escola, quando chego a casa. Bora lá? Música Então pessoal, vocês estão me a ver aqui meio do lado, mas foi a única maneira que eu consegui pôr a câmera ou o telemóvel. Então, como vocês já estão a ver, a primeira coisa que eu comprei foi esta árvorezinha por aqui no meu quarto. Ela já vem decorada, já vem com as bolas, com pinhas, aqui laços, presentes. Já o vei decorada e não sei se ela tem preço. Ok, eu acho que ela custou R$9,20. Se não me engano, então pronto. Ela não é muito grande, mas também não é muito pequenina, não é? É um... pronto. Eu acho bastante gira, porque eu tinha antes uma grandinha que eu ponha aqui no chão do meu quarto. Só que ela já estava a ficar velhinha. E eu já não gostava muito das decorações, então pronto. Comprei já esta. Eu tenho uns azuvinhos aqui, muito gira. Depois, eu comprei isto. Que eu já tinha... Minha mãe já tinha comprado quatro. Que é... já me tinha comprado quatro diferentes. Para pôr ali na janela do meu quarto. Só que faltavam ainda dois, então eu comprei estes dois que faltavam. O ano passado tinha uns beijos, até mais bonitinhos que estes. Só que eles, pronto, ficaram mais ou menos quase até fevereiro na minha janela. E acabou que eu tive que comprar o disco, porque eles já estavam mesmo muito acabados. Então, pronto. Minha mãe comprou estes, assim. E eu escolhi estes dois que faltavam. Depois, uma coisa, assim, bem random, mas a comprar, foi uma caneta. Porque eu uso destas canetas, assim, na escola. Então, a minha preta vai acabar, porque eu escrevo muito a preto. Eu cheguei ao secundário e agora só escrevo a preto. Basicamente, e não há os barulhos de fome. Só escrevo a preto, porque os resumos eu faço tudo a preto. E só sublimo, depois, conforme a cor. Então, pronto. Uma caneta preta eu tinha lá. Eu também queria comprar um quadrinho muito para uma matemática, porque uma matemática é para macros. Só que elas não tinham, então. Foi só a caneta. E comprei... Costais. Este aqui... Ui, já estou a fazer a esnelha. Este aqui diz Merry Christmas. Quer dizer, ambos dizem Merry Christmas, certo? Este vem aqui. Custou um eiro e cor e diz... Ah, cada pacotinho destes, cada um destes, custou 95 centímetros. E a caneta custou 30 centímetros. Minha mãe disse, ah, vamos comprar uns postais para mandar para a minha tia do Canadá. E para os meus primos. Porque o ano passado eu também mandei, fiz uns desenhos mantidos e mandei. Então, escolhi para a minha tia, ou seja, para os meus tios. Este diz Merry Christmas, muito cílio. Já van com o envelope e tudo. É só escrever depois aqui dentro. E pôr aqui as moradas. E mandar para o Canadá. Para o Toronto. E custou 95 centímetros. E comprei estes. Que... Em inglês só tinha estes. Merry Christmas. Eu até vou abrir bem oito. Bem oito postais e oito... Envelopes. Deixa eu ver. Ah, que gesto tem vários. Pensava que eram todos iguais. Ah, que... Ah, tão... Para os padrões todos. Os meus vlogs são brancos, normais. É por isso que eu não vos vou mostrar. Mas eu também vou buscar mais para a frente para vos mostrar. Vou para a minha arrozinha Natal aqui. Vou buscar ainda mais para a frente para vos mostrar. Então... Eu pensava que eram todos assim. Ou são pequenininhos. Mais ou menos do tamanho da minha mão, né? Pronto. Este diz Merry Christmas. Com o Pai Natal e com as casinhas. E atrás tem uma casinha e umas árvores. Umas árvores. Depois... Ah, tão bonito. Este é todo vermelho, assim, com branco. Tem uma reina também muito giro. E atrás tem a reina. Depois diz aqui este. Que diz aqui Christmas wishes. Ou seja, desejos de Natal. E é um coração com os passarinhos. Muito giro também. Depois... Este com os efeitos. Efeitos. Umas bolinhas e tal. Este que faz-me lembrar as camisolas de Natal. Americanas. Tão giro. Aqui com um flocozinho de neve atrás. Ah, eu gostei bastante disto. Ah, ainda tem aqui mais. Que mais triste. Depois tenho este. Ah, dois filhos. O ano passado, num dos cartões. Para os meus primos. Eu fiz assim uma árvore de Natal com palavras em inglês. Tão... Tão giro. Achei muito mimoso estes cartões. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Happy Holidays. Eu para escolher dois para mandar. Isto vai ser um bocado complicado. Mas pronto. E por último temos este com árvore de Natal. Merry Christmas. Também. Os envelopes são todos grancos. Por isso é que... Só vou mostrar um. São assim. Só pôr aqui um bocadinho. Fita cola e não dá. Mas eu achei tão querido. Por um era 1,45. Muito giro mesmo. Eu achei muito mimoso. E às vezes a preguiça fala mais alto quando é para mandar posteiras de Natal. Então estes posteiras de cartões são muito giros. Eu gostei bastante. Eu não sei. Deixa eu ver. Vou escolher aqui o meu top 3. Ai Jesus. Como é que eu vou escolher um top 3? Eu não consigo escolher um top 3. Ok. O meu preferido. Posso dizer que é este. Depois. Isto agora complica a minha vida. Gosto muito destes dois. E também gosto muito deste. Pronto. Em vez de ser um top 3 ou um top 4. Agora vamos escrever as moradas para mandar para o Canadá. Até já. Então pessoal. Já temos aqui a árvore natal e o presépio. Como podem ver. Ontem ele não estava pronto. Por isso. Como podem ver. Ela já está pronto com o comboio. O presépio. Como podem ver aqui. A fontezinha. Está muito giro. A minha mãe teve muito trabalho. Mas ficou muito giro mesmo. Eu lembro quando você estava aqui. E toda a divertida que tivemos lá no ano. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri.